Fala galera, aqui é o Pouto, trazendo mais um vídeo pra vocês agora sobre o Pokémon Fight Uma galera tava curiosa pra saber o que era Então vamos lá, vou tá explicando pra vocês É um amigo nosso, é, conversei com ele, ele tá aí planejando criar um jogo online também de Pokémon E vamos ver uma base que ele fez aqui, é, do jogo né Vamos começar aqui, é, tá no Alpha dos Alpha Eu acho que ele só vai até o primeiro ginásio, ele só quer pra ver a gente saber O conceito de alguns bugs, como que tá ficando Então eu vou tá testando pra ele com todo orgulho aqui Satisfação, vai ter uma homenagem bem bacana pra mim aqui no começo Ó, para meus amigos, Nick, Parrudo e Bruno Pra quem não sabe, o Nick é meu parceiro, o Bruno é do Barça do Brog E eu aí, a gente tá me ajudando o cara a fazer os mapas aí Ó, o jogo tá um pouco alto, eu vou tá tentando dar uma diminuída aqui Pronto, ficou melhor Aí, seja bem-vindo ao mundo cheio de criaturas especiais, o mundo Pokémon Meu nome é Ítalo É, e eu sou professor, beleza Pokémon, caso precise de informações, é, não preciso de informação, não, obrigado Olha, é, como eu disse, este mundo é habitado por criaturas especiais chamadas de Pokémon, certeza Ó, Pokémons É, pessoas e Pokémons por muitos anos estão juntos, é, seja em batalhas, concursos, é, de beleza ou mesmo como um companheiro Tipo, vai lavar a louça, tá ligado, companheiro Eu sempre estou estudando sobre o surgimento de novos Pokémons e sobre suas evoluções Ah, cada um deles um novo mistério É, ser um professor Pokémon é uma aventura e tanto, pois para aprimorar os conhecimentos das espécies temos que Sair e pesquisar em todos os locais possíveis Então, bora lá, acho que vai começar, vai mandar escolher É, ele falou pra gente que no começo do Alpha que ele está fazendo, ele vai deixar, não vai deixar pra gente escolher o caracteres Vai deixar já o padrão que sempre vem Então, pera aí, como que eu faço pra ver aqui É, ah, beleza, tinha que apertar pra sumir ali Eu vou fazer a jornada com o garoto Red Então, você é um menino, é, com certeza, né Qual o seu nome mesmo? Eu vou escrever aqui Não, pera aí Vou colocar pra rodo mesmo, não é colocar não, mas vou colocar mesmo Porque eu uso o sininho aqui pra qualquer coisa na minha vida, então Até se for alvo aqui eu vou usar Então, você chama Parruda Yes, Parruda, você está pronto? Com certeza, bora Bom, se não estiver, logo vai descobrir este mundo e assim criando um afeto muito foda Ah, não, ele ficou muito grande Por ele, pois todo o treinador Pokémon vai ter um pouco em pouco criando sua força de vontade e determinação Nossa, o enredo está até bacana, velho É, lembre-se, pode ser sempre contar comigo, professor Italo, certo, Parruda Beleza Bora lá, nossa casa truta Nossa, você viu ali? Apareceu a casa do Parruda, mano Não sei se vocês estragaram, mas apareceu ali Está muito, muito, muito top, mano A véia aí, ó Nossa, amanhã Olá, Pudu, finalmente acordou Hoje o professor Italo esteve aqui e me pediu para de entregar algumas coisas Pudu, você recebeu o Pokémon GR Olha, mano Tipo, foda-se, já recebe os barulhos logo Olha, essa parte de corrida Nossa, mano Finalmente o cara, Sam Consciente, está fazendo um jogo pensando nos plays, tá ligado? Para usar, segure-zei Top, beleza Mas esse é o básico, eu não vou ler isso aqui, não Que é... Que é só para... A gente não pode correr dentro de casa Nossa, pode correr dentro de casa sim, velho Não sei se ele não viu, mas eu vou falar para ele deixar, mano Porque os caras não correm dentro de casa Foda-se, correr dentro de casa Nossa, mano Tem um Poké Center aqui de começo já, velho Top Vamos ver o cenário O cenário está bacana, velho Tem uma rota para cá Ah, beleza Tem que pegar o Pokémon Eu sou burro Ó, tem dois caras aqui, mano Lutando aqui Um Pikachu e um... Guardchamp, será? Ou uma anti-evolução do Guardchamp? Sai, estou no meio de uma batalha Sai, estou no meio de uma batalha Podia ter uma virgulha porra, tá ligado? Vai ser muito mais engraçado Vamos ver esse nego aqui, então Estou batalhando agora É com esse garoto Sou edge da cidade de Palette Até mais Uh, velho E qual o nome da cidade aqui, mano? Será que é Palette? Ele criou uma cidade de Palette? Não, acho que não, hein? A gente conversou com ele A gente falou para ele mudar os nomes, né? Porque ficava mais criativo Pode ver que não tem Não é original aqui em todas as versões Vamos ver aqui Tem uma placa Vamos ver o que fala na placa Caramba, eu não coloco nada na placa ainda Eu não sei se quando saímos Eu mostro a cidade Ó, um... Opa, tem um Pokébolo ali, velho Não vou aqui primeiro E o Flareon, né? Flareon, não? Ah, esqueçamos Como eu acho que é Flareon? Laboratório Pokémon Olá, porra Eu sou o professor Italo Deixe-me alguns itens para você Hoje mais cedo com sua mãe Nossa, nem precisei Sabia já Parro, eu vi Eu vi E vim aqui, na verdade Para te agradecer pessoalmente Por quê? O que eu fiz? Mas aproveitando Nesta cozinhão Por que não aceitar Mais um presente meu? Demorou, mano? É... Olha, eu respondo, cara Que massa Tipo E aí, parro, eu estou falando Qual seria este presente, professor? Estive na região de Calo Semana passada E acabei descobrindo Três espécies Nossa, mano Igualzinho a gente falou Para ele começar Com os iniciais de Calo, mano Então, trouxe eles comigo Para cá E decidi entregar Aqueles que realmente Merece Nossa, mano Eu mereço, mano Mas você acha que eu sou um Desse professor? Pode ser jovem, Paul Rudd Mas eu reconheço Um bom treinador Quando eu vejo um Sendo assim Eu aceito o seu presente Daí vai dar logo Então vamos lá Escolha um deles Que estão Em minha mesa Beleza, beleza Vamos no meio aqui É o Chespin Fennec E o Froak Eu quero o Froak Não é, velho? Não, esse é Fennec Não, ó Do Do Mas não é Fennec, não Este é o Froak Yes Yes Sim, sim Sim Não, não dá o nome não Muito bem Deixe-me avaliar a sua escolha Froak é uma ótima escolha, puta Não, a gente nem se sentindo Mas beleza Não esqueça de pegar algumas Pokéballs Como o meu assistente Hum E o seu neto Estivesse aqui Opa, desculpa Se meu neto estivesse aqui Provavelmente eu escolheria o tipo oposto Ao seu escolha, parudo Certeza, velho Ó que massa Não tem um rival pra bater na gente de começo, né Vamos falar com o O ajudante do cara aqui Fique com essas Pokéballs Como mensagem de boa sorte Para a sua jornada Nossa, que top, mano Obtenha Pokéballs Eba Epa Vou apertar aqui Q, né Vamos ver a ordem É Acho que é X X, galera Bora lá então Ver um Pokémon Sumari Galera, ele não colocou os EV Porque ele disse pra gente Como que é Alpha Ele quer que a gente teste o jogo Sem se preocupar com isso, entendeu Porque senão eu ia ficar Pegando e perdendo tempo Então ele quer que se lasque isso, né E depois ele vai pôr Ele já falou que já está planejado Tudo pronto É só liberar Aí vai dar pra gente ver aqui Tudo bonitinho Já mandou foto pra ele Tá muito lindo, velho Na moral Mas como que a gente estava testando o Alpha pra ele Então É Não vai ter mesmo O Natura no Pokémon Veio uma bosta É O vermelho ganha O azul perde Pra quem nunca jogou É Sobre isso, né Não tem informação É O vermelho ganha E o azul perde O laranja ganha O azul perde Ou que cor que seja aquela É Então bora lá A habilidade dele está em espanhol Mas a gente já conversou com ele Pra ele estar mudando E a Torrent, velho Não, não, não Torrent, velho O Nicolas começou Pegou o Próten Poxa, velho Por que que eu nunca pego o Aiden nessa merda? Ah, eu Os caras começaram e pegou, mano O Próten Acho que o Bruno também Eu só me lasso pra ver Vamos segurar o Z aqui Pera aí Vamos correr, né Quem não quer correr de começo Na Pokébola aqui Não, cara É Inter Opa Vamos ver que tem esse, né É É X Isso, X Olha a mochila Que massa, velho 30 Pokébolas, mano Eu não quero mais nada que não, velho 30 já está muito bom Acho que ele deixou Só pra gente testar Tá ligado Colocar o Zerrist Aqui, né Vou usar F5, galera Lá mostra Vamos só confirmar F5 sai F5 entra Beleza Top Já peguei a bike aqui, ó Com certeza A gente não vai deixar A gente só está deixando a bike Pra ver se funciona mesmo Ó, tem um Eevee Bacana Vamos ver os Pokémon Que vem na sua rota Tô curioso Ó, meu óculos Tá embaçado, galera Não consigo ver direito O Bidu, velho Eu não vou pegar ele, não Mas pra quem é fã Roséria Já tá aí de começo Já Eu vou upar aqui Vou bater com o Poach Aqui Opa Vou tomar no co, velho Ele usou O bagulho muito A força dele E eu não vou conseguir matar, mano Ah, velho Se pare Só tem isso Eu esqueci Mas ele só tem isso, velho Nossa, vai ser muito bom Um Poach, velho Não vou perder sangue, mano Mas se fosse Proton Ia ser Step agora No ataque, tá ligado Porque a habilidade dele Proton Ele vira O tipo do ataque Ele ia matar mais rápido Beleza, beleza Tá aí Nível Quase nível 6 Tá muito lindo o jogo, cara Vamos ver outro Pokémon Que vem aqui Infelizmente não mostro Os Pokémons É Como a versão original Nossa, pensei que não vinha mais Falei, acabou Aqui só vem Pokémon Planta, velho E isso que eu não curto ainda Mas esse Pokémon é massa De comer isso, velho Caralho, velho Eu não vou escapar Bater nele, não Eu não vou escapar Bater nele mesmo Eu vou dar rum aqui Bora, bora Aqui no Poké Center Ver como que é dentro Do Poké Center Já vou aproveitar Ah, o nome da cidade Zionthal Tipo, ficou massa, velho Ficou massa Ficou top Não, esse Poké Center Nessa cidade aqui Tipo, é uma cidade Pokémon E no de inicial E não tem Poké Center Você recupera com a mãe Uma ameaça foi detectada Você recupera com a mãe, né Então, é Nossa Senhora, mano Quando esse jogo fica online Galera O gráfico é de GBA Mas a qualidade do jogo É de outro nível, velho Na moral Não tem as imagens ali Beleza É bem melhor Que não ficar aparecendo As Poké Bolas E demora aqueles segundos a mais Pegar Bike F5, né F5 Bike Tá, vou ver se vem Algum outro Pokémon Opa, dá uma Poké Bola aqui Ah, duas Poké Bolas Olha, duas Poké Bolas, velho Achei massa Acho que ele ficou 30 de começo Pra gente testar todos os Poké Mons Eu vou Opa, o Mods eu vou capturar, mano O Mods eu vou capturar É Vou Fraquecer ele Nossa, mano Não vai dar pra aquecer não, tio Tô sentindo foto do Ratatado Pige, tá ligado Tô acostumado Todos Ah Peguei Cara, que da hora Nossa, tá muito Não vou falar nada Vocês tão vendo aí A bola se mexe, velho Tá muito bom Eu vou nomear meus Poké Mons Aqui, velho Já ele tem como Onde eu vou colocar Ervinha do Capita Não, vou colocar aqui do Capita Não, vou colocar só erva Bora Bora Vou nomear todos os Poké Mons Que eu vou pegar também Nessa merda Porque já que tem como, né, velho É Bora, bora Voltar aqui um Poké Centro aí Só pra O meu Froak Não, tô falando com a chance aqui Nossa, assim é muito linda Essa imagem da Ah, esqueci o nome dela, velho Da enfermeira Joy, cara Ah, é Em português Galera, esse jogo aqui Vamos começar a falar um pouco sobre o jogo, né Esse jogo aqui, cara A gente tá fazendo voltado pra vocês mesmos, tá ligado Por isso que A gente tá deixando as habilidades Os Moves E os Pokémons em inglês Que não tem como mudar o nome do Pokémon Mas É Pra vocês conhecerem mesmo Será que vocês estão acostumados com Com a versão em inglês Porque a gente imagina mudar o nome de um Poe De colocar outro nome Versão dele Parece meio difícil de lembrar, tá ligado Então a gente tá deixando aí Rota 1, ó A gente tá deixando aí É Só o contexto mesmo As falas dos personagens em português Ó, tô no NPC aqui Vamos enfrentar esse cara Nossa, que massa Olha lá, vamos batalhar Demorou, tio Olha a musiquinha de batalha, mano Macfable Não, Macfairy, Alisson Lega de viajar Ah, dá aqui de bolhas nela Se eu não me engano A bolha Ela tem uma passiva que tira o speed Eu não sei Vamos ver se Essas passivas aqui já tá pegando, né Até agora Nada disso Eu posso tá me enganando Eu posso tá confundindo com um Booblin, né E vocês É Eu vou colocar mais Pokémon aqui Vai tá uma bosta Não tô errado, mas Mas Que nem eu vou falar pra vocês Tem como Brindar, galera Brindar aqui E Não, não quero trocar não Sem querer E brindando Você tá ligado, né Que pode fazer o Pokémon Perfeito Então Não se acumule Em ficar caçando Os Pokémon Ah, eu tô vendo aqui O IV dele O IV dele veio baixo Tá A gente vai Chegou A gente vai colocar isso Numa parte do jogo E você só vai precisar É Se você quiser fazer do Tor Você vai ter que fazer Todos os esquemas Não vou ensinar a brindar agora Mas Quem sabe Já sabe o que precisa Mas o esquema É sempre deixar um dito Um Destiny Uns dois itens Que eu sei se o nome agora E Já era É A Destiny No Sei lá Beleza Achei bacana Achei bacana Ó Tem uns Barrels Tem uma da Orde Barrels Ó Orde Barrels Massa Ó Ele deixou em inglês Não tem necessidade De traduzir isso mesmo Não tem Tem umas coisas Não tem necessidade De traduzir Tá ligado Deixa aí Os scripts original Pra fazer o jogo Mais rápido E fluir né Ah Achei da hora O matinho Que fica As Barrels Opa Um Snorlax Aqui mano Aí Matinho Brês Você tá entendendo Que isso velho Vamos Treinar E ver E ver Nessa merda Mais rápido Agora Perdendo tempo Só porque Eu falei Tá sentindo falta Vou capturar Tá mano Tá aqui De bolhas Só pra dar Um Aquele gosto Tipo Ah Vai morrer Mas Vai dar um dano No cara Aqui Ih Cara Morreu Deu crítica ainda Beleza Beleza Vou lá Lógico que eu quero Vou capturar você Irmão Tipo Morreu Você quer continuar Você pode dar rum Ó que massa Né Não precisa escolher o Pokémon E coisa lá Vem Pige Eu não vi Se a minha arma Veio boa Não né Ó Pige Que nome que eu dou pra ele Tô em dúvida Aqui cara É Hum Pige 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 É Ah Coca Pombo Mesmo Não Com Coca Tipo assim Ó Coca Pombo Não Beleza É Morreu Mais danado Deixa eu ver aqui Como que eles estão Bora lá Vem né Vamos ver Vamos ver aqui Bom Relaxete Cara Tá me tirando Mano Só pega os Pokémon Bosta É Nature Brave É Tentando lembrar Cara Tira o ataque Aumenta o ataque Tira o speed Véi Até agora Não tô tendo sorte Na nature Mas é Tô testando aqui mesmo Galera É bom que a nature Funciona Deixa eu voltar aqui No Poker Porque meu Frog morreu Você tá ouvindo O som do jogo Nossa É passarinho Que coisa Coisa louca Mano Tipo Você tá numa rota Não precisa ter musiquinha Na rota Põe o som de passarinho Porra Eu vou ficar Procurando Uma música Tá certo Mano Achei Diferencial Bacana Nos outros jogos A gente não Tá querendo Voltar A franquia De nada Você tá se copiando Não A gente tá fazendo Não tentando Fazer um jogo online Porque a gente vai Tentar deixar online Tentar Deixar online Vou até repetir Assim devagar Porque tem uma galera Que Opa 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 E aí O jogo O jogo O jogo Como vai ficar F5 Não sei Eu tô dando ideia Pro cara Pro cara Fazer Não faço ideia Como que ele faz isso É Você me entendeu Opa Peraí Isso O jogo Tá Sensacional Sensacional É Não sei se eu vejo Vou enfrentar os NPCs aqui Deixar meu Ouro aqui Mais forte Tem pouco NPC Eu pedi Pra ele deixar pouco Aí o Bruno pediu Pra eu deixar mais Então a gente vai deixar Médio NPC Porque eu quero que a galera Farme mais um matinho Mesmo Porque eu quero ser chato Não mentira Porque aqui a gente vai deixar Ali Nossa Que massa A gente vai deixar Ganhar nível Com Com É Com a Elite 4 Nossa Fiquei pensando aqui A gente vai deixar Ganhar nível Com a Elite 4 Por quê Porque Tem que upar Na Elite Você passou a Elite Volta nela de novo Fica matando Com o Pokémon Você tá com o Pokémon 80 Só fica usando a Elite 4 Até pegar 100 Rápido Fácil Top Aqui vai ter XPX Sabe o que é XPX? Galera A galera que joga Pro E não manja Que é XPX Nunca jogou nada Do Pokémon diferente Você consegue upar O Pokémon Atualmente Você consegue upar O time inteiro Mas como aqui É versão antiga Acho que ele vai conseguir upar Além de um Pokémon O que não foi entrado Na batalha Consegue upar também Bora lá Bora lá Quem quer o próximo No 20 Eu vou trocar não Bidu Hum Bidu Mano Ah Da Pouche Mesmo Ah Bidu Me dá uma boa Experiência aí Olha o Nintal Galera Beleza 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 Nossa Que cidade linda Cara Vamos ver Se tem alguma Pokébola Para a gente Tipo uma vila Uma vilazinha Olha o Opa Cut aqui Olha os Tauros Que massa Tem uma Pokébola Ali Olha os Tauros É Cidade pequena Tem uma rota Para cá Um Pokémon Bacana Opa Hum Ah Dá sim Dá sim Cara Que muito lindo Vamos ver O que é Cut Eu vou Só explicar Galera Ele está deixando Assim só Para a gente testar Ele falou Que ia deixar Isso aqui Para a gente Escolher Testar E depois Ele vai mudar Ele só Quer testar Se pega Então vamos Testar Para ele Vou usar O cut Aqui Agora Vou pôr No watch Vamos lá X Bag Mochila Cut Use Ó Que coisa Gera Qual que volta B volta X volta Z volta Espaço volta Não Cancela Ah é X Eu apertei Isso aqui Lá Eu não tinha Ainda Deixa eu ver Se eu Entendo Então Eu tenho que Apertar Aqui No Pokémon Só Ah Eu tenho que Pegar Uma Insignia Uh Merda Uh Sou lixo Sou burro Beleza Já me ofendi Demais Ó Tem um Intudante Aqui Tá massa Essa pracinha Ficou Bacana Mas volta Usando NPC Na cidade Vou falar Para ele Usando NPC Na cidade Tipo Só para ficar Andando Um lado Para o outro Né Cidade Meio fantasma Galera Vocês estão Vendo Ajude A gente Pelo amor De Deus Vê o que Vocês acham A gente Não vai Deixar O contexto Original Do 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 Faulkner Não é Das Outras Rejeições É Um Treinador Que Nós Criou Nós Fizemos As Coisas Aí E De Ideia Para Gente Vocês Vão Ajudar Bastante Por Favor Vamos ver Para essa Rota Rota 2 A Rota De Começo Está Bem Pequena Porque A Gente Deixou Só Para Testar O Começo Assim Vou Capturar Não Capturo Não Tem Lago Planta Já Nível 8 Aqui Dá Vou Colocar O Pidge Estou Com Mouse Mas Aqui Não Preciso De Mouse Galera O Bom Que Aqui É Só Teclado Você Não Precisa Usar O Mouse Vai Bambu Ah Cara Ainda Bem Aqui Ataque Planta Nossa Deu Crítica Nível 8 Né Tenho Que Eu Fui Lixado Por Um Pokémon É Da No Mato Tá Ligado Nem de NPC Foi Vai Lá Erva Com Você Ih Só Tem Absorb O Cut Não Pegou Porque Acho Que Eu Tenho Que Liberar Né Não 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 Tá Assim O Cut Ali Por Por Eu Pus Ele Olha lá Já tem um erro Aqui Já posso Ah não Apareceu Eu não vi O Cut Nossa Disfarça Ou eu não tinha Não sei Vamos lá Cut Ah Que ataque vai ser A City Bomb Cara Eu sei Que Eu dei a relação De líder De ginásio Os Pokémon Que vão usar Os ataques Tudo Deixei bem Forte Por isso Que eu Tô Upando Aqui Só tem Um ginásio E o ginásio Não vou dar spoiler Vou deixar vocês Verem O treinador O Bruno Jogou Falou Meu Filho O bicho Tá Forte Ah Ele errou O Cut Maldita E olha Pode ver Que o Pokémon Do Matinho Ele pensa Ele não fica Usando o mesmo Ataque É só Você Matar Meu Filho É só Você Matar Meu Filho Isso Garoto Ah 51 Experiência Galera A diferença Daqui Que no Matinho Não tá Dando dinheiro Vocês estão Vendo Nós vamos Ter que enfrentar NPC Só que o bom É que vocês vão Poder ficar enfrentando O pessoal da liga E a liga Vai dar dinheiro Então Se vocês ficaram Pobres Por um bom tempo No jogo Até chegar na liga A liga Vai ser a salvação De vocês Porque vocês vão Ficar matando 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 Eles E encher o bolso De grana É Depois você pega Nível Cara Nível é fácil Mano Nível é fácil E os itens Não vai ter tão caro Assim não Vamos ver Vamos ver O que mais Que vem nesse Matinho Opa Tem uma poca bola Ali embaixo Escondita Olha Um DDN Vou capturar Mano Vou usar o Pote Cara Esse aqui Tá nível 8 ou 9 Eu tinha que ter Uparo meus pokémon Lá atrás Mas dá nada Olha Um Wisp Os NPC Aqui É do crime Mas já dá Pra capturar Eu posso pegar 30 pokémon Então Vou pegar Todos Que eu quero Aqui Olha Que fácil Eu tenho Deixar assim Fácil mesmo Não tem aquela Necessidade Nossa Meu Deus Vamos mudar O nome Vamos colocar Aqui O falso Pikachu É Trap Pikachu Assim Cadê o T Ah Vai Ah Vai Ah Cadê 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 o K Poco a 2A E pronto Poco aí Rápido Até andar Até lá Beleza Vamos Hum Cara Eu quero ver Que pokémon Que é aquela Ah Eu ia capturar Mas não vou capturar Esse pokémon Não Mas é Melhor É que um Cartepi Né Nem por cento Melhor É que começar Com um Cartepi Uma Butterfish Sempre Toda vez Se vai jogar Um pokémon Online Sempre vai ter Um Cartepi Vamos começar Com umas Borboletas Diferentes Umas Mariposas Diferentes Ou sei lá O que é diferente Eu tô diminuindo Meu Meu Ataque Vem Vai Morrer Porque Que de ataque De prioridade Diminu o meu ataque Não diminui a minha velocidade Harikind Oh que massa Aí é bom O Nidora Eu vou pegar O Nidora Vamos dar bolhas Aqui Que é o Step E sim galera O Step Tá funcionando sim O Move Ele colocou Uma plataforma Aqui Certinha Já Pode ver Aqui Diminu a minha defesa E tal Ah só porque eu tava Legenda que tava fácil Eu venho uma putaria Dessa E tira Ah ele só tem Nier Quer ver Não Sem querer Leftovers Eu já vou deixar Aqui no Pokémon Pra ver se funciona Vou colocar no No DD Esse Pokémon não vai enfrentar Porque Ele tá É cabuloso Né Uma caverna Diamante Cave Que massa Nossa Olha Olha o cenário Da caverna Véi Vamos ver se tem Os itens escondidos Não Pera Jiu Dut Oh 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 Cadê o Zubat Acabou A história do Zubat Que porra Que que o nóis É Oh 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 Cara Ele foi muito Criativo Véi Ghost Massa Já Vai morrer O Pro DDN Só pra ver se o Levitores pega E pra testar Vou usar um ataque aqui Que não dá dano Está pegando sim Bora capturar ele Uh Não posso ficar apertando Enter não Que não está lá no esquema Eu vou ter que voltar até lá Ah Mas o Levitores está aumentando um de HP E cara Aumentando um de HP Está aumentando errado O nome dele vai ser Batman Ótimo Ótimo Tem Zubat Tem Zubat também Infelizmente tem Zubat também Vou pegar Zubat não Ai cara Tô ferrado Ah caralho não vai deixar eu sair Não vou capturar não É Pokémon Eu vou colocar o Trap Aqui Perdi um Vou recuperar um Com o Levitores Errado Estou somando o Levitores Aí cara É Vou mandar ele arrumar Mas Eu vou matar aqui já Já ganhar um XP Aí pro Trap Galera Vou Um pouco Acentro Já voltei rapidão Pronto galera Voltei na caverna Uma coisa que eu lembrei É que se eu segurar o Z Ele corre É A gente corre na caverna Mais rápido Melhor Ou bate Nível 10 Ah é Deixa eu ver como tá meus Pokémon X Pokémon Começa desde aqui Vamos lá Clorofila Espanhol Tubos Aumenta a evação Quando o Pokémon está Não fala tudo A habilidade de carinho Recupera a PS Ao comer Bias Baries 1 Recupera a vida Ao comer Bias Tá ligado Ignorante Ignora Os comandos De estatística Vamos ver aqui Ah mano Aumenta o Speed Diminu a defesa A batida tá tão ruim não O meu Não tem Natura Natura é hard Ah cara Hum Meu Ele já lembrei Beleza Beleza Já vi Vou subir aqui Mas acho que aqui Não é o caminho Tomara que o Henrique Não fez essa caverna Enorme Velho Porque Opa Infelizmente Tá fechado aqui Eu acho que ele não liberou Pra mostrar o caminho certo Já Tá faltando Pokémon Pedra na caverna Só tá vindo ele Zubat Golbat Vou até colocar o dedo Na frente Por quê? Pra ele ir matando E o pano Ah Beleza Segura Z Vamos correr Eu quero pegar aquela Pokéball ali Henrique Mas como que eu vou pegar Se eu não posso Dar uma Rock Smash ali Pra cá não é Viu como que o Z Tem um sapato de velocidade Vai Isso aqui existe galera Na franquia tem também Deixa nós correr né Deixa a gente voar meu irmão Porque tá difícil andando Ah Sobreviveu Não Não Ah Que ele disse que dotei Pro cabal de pedra Olha isso Não passa merda aqui Porque eu tô ligado Que o ginásio Vai ser difícil E eu posso Uma cidade É o ginásio Tenho certeza disso E cara Ele já colocou Uma caverna Já na Que cara foda Não Vou por uma caverna mesmo Depois da rota aqui Porque eu sou mal Tá da hora É bom Minha caverna Aqui logo Cara Tá muito monstro Tá muito linda a caverna Olha a saída dela Não é tão grande assim Também não Pra você ficar reclamando Tem uns pokémon Massas pra capturar E aqui é bom Quem pegou o Froken Já upa o Froken No Geodude O problema é que Vem muito pokémon Aqui assim Voador Tá ligado Então Oi Cara Ah Cara Eu levo turno Eu tô ocupando No 1 Ai Denis Vai morrer Morreu Que massa Ele fica Confuso antes Tá ligado Tipo Nível 10 É muito difícil Aqui Passar Vamos ver Batman Eu escolho você Use confuso Também Tomei um Ghost Uh Ah Cara Ele é Dark Também Deixa eu ver aqui Pra mim no começo Ele Era só o tipo voador Ele é psíquico Também Nossa que Dark Pra mim A primeira dele Era só um tipo Mas beleza Já que ele é psíquico Cancela Vamos O NPC é tão inteligente Que ele bateu com Ghost Ele vai bater com Ghost Ah não Bateu com confusão Pra me deixar confuso É bom que a gente sabe Que as passivas Dos moves Tá correto As passivas Tá pegando Toma Alpa 150 Hum Cara Quanto que eu dou uma alpa Segura o Z Tem nada pra cá Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Ai não Isso Tem uns matinhos pra cá Tem uma Wind City Um Wind City Opa Opa A gente achou um bug Não dá pra falar A gente achou um bug Acontece O jogo tá em alfa Mas olha esse cenário Velho Olha esse mapa Achei de loot Só com a cabeça Pra fora Tá ligado Só a parte de cima dele Pra fora Ó Tem umas árvores Massas aqui O cenário tá bacana Nem tem na outra Ah tá trancada Isso mesmo Tem onde deixar Mas as casas Só pra enfeitar mesmo Deixar trancada A gente quer deixar Só as casas Que tem Coisa mesmo Pra fazer É Aberto Tá ligado Então tá certo Hum O ginásio pra cá O ginásio é pra cá O que é isso aqui Opa Tá errado ali Ah O Poké Center Ah O Poké Center Você corre também Se tivesse pra mudar os comandos Deixar ele segurando no espaço Vou falar pra ele Deixar ele segurando no espaço Tá ligado Que é melhor você fazer Eu curti Essa Essa É Vamos ver Fique com Essa HM Não utilizo mais Olha O surf O surf Está Lindo DCV Um cemitério Um cemitério Um cemitério Olha os Ghastlies Olha um Ganger Que massa Tem rota Pra desmitar Não Bacana 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 Vamos ver Morreu Morreu Então Às vezes Eu não vou Verrado Cara E como sempre Ratatá Se não Ratatá Né Impossível De se derrotar De começo Kick Ataque Stepping Da prioridade É uma coisa Meio Foda Então Vamos lá Batman Vamos lá Batman Ai Ai Eu senti isso Um bait Já de cara Assim Eu vou morrer Por esse Ratatá Mano Estou sentindo Vamos supor Que ele não vai Bater nele Não Ah Tô na roça Véi Aí O FoxxN Só pra piorar Minha vida Né A galera Agradece Ah Ele deu o FoxxN Opa Um crítico Véi Só que agora O FoxxN Tem mais chance De dar crítico Em mim Véi E é isso Falta tão pouco Eu não sei Por que que eu tô lutando Com ele Né Mas Eu tô lutando Absorve Vamos ver Com os Especial Ele baixou Uma defesa Um kick Ataque Mata Agora É Cara Não Não tem dano Nenhum Nele Opa Ele vai aumentar O crítico dele Opa Falhou Ah Um cara Usei errado Morri Sem defesa Chance de dar crítico O bagulho dele Vamos lá Froak É só você Hein Ia colocar Sapinha azul Mas não deu Não Ah Tem que Que ataque Irmão Vamos ver Agora Hein Ah Babaca Chupa Tá Tá Nossa A gente é 32 Mano Não Por esse Mude Não Eu sei que Havia uns Pokémon Fantasma Aqui Vamos Poké Center Peraí Pronto É É Eu vou colocar o Froak Na frente Porque não vai dar Pra ficar enfrentando Ratatá Não Esse nível cabeloso Não Tá fechado Porque só vem Até aqui a rota Mesmo Um Trifon Eu vou matar Porque Eu tô com o time Fechado E como que é Alpha Eu não preciso pegar Então vamos matar Mas o dano Tá cabuloso Hein Mas o Pokémon Tá muito ruim E não tem Especial ataque Meu Froak Tá ligado Na verdade Não tem nada Especial ataque E o Tem até uma Resistência bacana Nível maior Tem Batendo Step Em cima de mim Ah Mas os caras Me perdoam Eu quero Hum Só tem Ataque normal Eu vou Terminar o Batman Pode crer Vou terminar o Batman Aqui Bora Batman Aventando a invasiva dele Vai ser foda Acertar agora Com tudo Não Ele não pode Ele aumenta de novo Não Minha é mais Um ataque Aumenta A invasiva Por que que é isso É Se você conseguir As quatro Ou cinco É certeza Que o Pokémon Que vou bater em você Vai errar Certeza absoluta 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 Já que morreu Vou pôr o outro Na frente O jogo Tá bem bacana Tomar um pano Pra enfrentar O líder Eu só tô gravando O pano aqui Pra vocês verem Eu quero ver os Pokémon Que vem Porque não vem só eles Não Vai vir mais Agora Ah Eba Menta evasiva Que você vai morrer Agora Pega dez Safado O Batman Outra equipe Nível dez Putina Putina Me fodeu Né O da Ghost Vai matar Olha Aí eu vou aumentar Meu ataque ainda Só pra ferrar Os próximos Que vim Ih Ele tá me fazendo errar Esses moves Assim que abaja Sub Quer dizer que Eu tenho mais chance De errar Mas se eu mudar O Pokémon Volto Tá ligado E ataque assim É bom Mas não é tão bom Porque É Trocando Pokémon Baixo Volta normal Então não compensa Ter esses ataques Mas o Minimais Compensa Mas é um ataque banido Né Então Aí falei banido A Chir mudou tudo A Chir tá tudo A mente É um Spinarak Não curti Um Spinarak Aqui não Mas como eu ia falar A Chir tá mudada Tem um monte de Pokémon Que era Amber Tá aí Coisa Um exemplo É o Mil O Mil pode ser usado Agora eu montei um time No Showdown Com o Mil Mas bora falar daqui Né Que tá muito lindo Esse cemitério Mas eu vou dar uma ideia Aqui E é assim que eu quero Que vocês dêem ideia Também Eu tinha apresentado Todos os ginásios Não coloquei ginásios Fantasma Mas como eu curti Tanto o cemitério Que ele fez Eu vou fazer Vou tirar um ginásio Da lista Eu vou colocar Fantasma E vou pôr Esse cemitério Na cidade de Fantasma O que vocês acham Tipo Do lado da cidade Ou a caminho da cidade Vai ter esse cemitério Porque você já sabe Que o líder Ele vai ser fantasma Que eu falei aqui agora Mas vai ser massa Vai ser meio Tipo lógico Tá ligado Um cemitério Uma coisa de fantasma E babá E era Achei bem da hora Tipo Um Ghastly Mano Dava tudo que eu precisava Era um Ghastly Mano Se ele morrer Cara Meu crítico Você não pode Ser você Que você não tem ataque Vai lá Erva Planta sua raiz Aí Bate aqui Minóf Ah Cara Ele é Podium Também Igual esse Tá ligado E Essa batalha Vai demorar E ele Usou o negócio Pra eu não escapar Mano Essa batalha Vai demorar Cara Eu vou matar Porque se eu matar Vou Se dormir Fudeu Já tem hipnose Já esse cara É Que demora Que demora Que demora Sabe o que é Eu vou batalhar Mais não Eu vou sair Não dá pra sair Não vai dar nem pra dar ruim Desgraçado Então galera Tem que esperar Ele morrer Eu vou matar ele Desgraçado Ae galera, cortei, voltei aqui Pra vocês verem o final da batalha É emocionante, épica E galera, esse verso aí O Ot, né, que tá difícil Tá cabuloso, mas tá favorável O Ot vai vencer por causa da absorção Que acabou Eu ainda não venci, mano Ai, que triste E agora que tá morrendo, eu vou opar aqui, mano Vou opar o Sabe onde eu vou opar o Na caverna eu vou opar o Dedene, cara Porque lá vem Um pokémon voador Beleza Beleza, beleza É Caralho Tá da hora o jogo Opa, o vador Tá da hora o jogo Hum Vamos trocar aqui Porque é o seguinte A ideia que o Henrique teve aqui De deixar uns pokémon andando Que jogo que você vê aqui tem Geralmente tem uns pokémon andando Às vezes quando passa o começo do jogo E tem lá um pokémon Nos outros lugares não tem mais, tá ligado E aqui tá, mano Aqui tá Aqui tá, aqui tá Ih, esse ataque errado Tô acostumado, tá ligado Ah Bom, eu já descobri que trocando o outro também ganha Então já tá colocado isso Bora aqui Bora, 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 bora Vamos lá na caverna já Olha, é um monstros, velho É um monstros, que massa, velho Agora eu parei ali Fiquei o pokémon que é aquele E realmente é um monstros Um glicla Ai Tu sabe que ele é Tipo terra Ah, tá nível 5 Que eu acho que Que você ganha, hein Ah, merda Essa porra me dá veneno Que se pode um stink Eu vou ficar puto Nossa, que barulhinho massa do veneno, velho Curti, mano Vamos ver se aparece, tipo É, aparece É, não posso dizer o mesmo, né Ele joga terra na minha cara Que maldade Ah, já Esse bagulho aí, ó É um ataque Você errou um ataque É O outro já ajudou Hum, cara Quer ver ele errar Outro Não, erra não Já era Ele vai começar a errar Por isso que Isso é o Sandite Tá ligado Não vou trocar Não Três Agora já era Não vou acertar mais Acertei Só porque eu fui Que não ia O Pozion Não tá tirando vida É isso que eu tô vendo Não vou matar, não Droga Não mata, não Tirou dois Só quero testar Se o Pozion Não tá tirando vida Ah, tá tirando sim Bem pouco Tá bem pouco A soma tá errada Do Pozion aqui Vai lá, Delene Você é a nossa esperança Não Mas ela tá aqui Elétrica, não Eu sei que vocês estão Ansiosos pra mim Ir lá na Ginásio E ver como que é o ginásio Quem que é o ginásio Eu sei também Que eu tô ansioso pra caramba Mas eu não sei o ginásio que é Eu tenho que upar Porque Vai tá difícil demais, cara Eu acho que O primeiro Inicial do líder lá Vai tá nível 15 Então vamos deixar o DDN Pelo menos o DDN No nível 12, galera Vamos lá Vamos deixar ele no nível 12 Que vai Vai favorecer-me, né Bora, 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 bora Tá Eu vou tá upando o DDN aqui E aí eu É, galera Deu uma upada lá Tô aqui na frente do ginásio Bora Porque eu tô ligado Eu que fiz ginásio Eu tô ferrado Ginásio aéreo Ó a musiquinha, véi Vamos lutar comigo agora É a pena que O O cara Tirou meu barato aqui É Pelo porquê Vocês já perceberam Que é um ginásio Tipo voador Por isso que eu tava Condenando Se eu peguei ele Já pra dar uma força aqui Que vai ser cabuloso, cara P.J. Ai, que burra Sempre esqueço Doze, 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 doze Isso Olha, véi Ih, que ataque forte, hein É Antes de enfrentar o Nita Eu vou recuperar essa vida aqui Beleza Então vamos lá, galera Vamos enfrentar o Líder do ginásio Aqui, ó Ah, esse cara Se tiver Se ele pôs como eu falei Vai tá muito cabuloso, cara Três pokémons É que ninguém tinha escolhido É Mordor Nossa Tá cabuloso, sim Ah Circle push Em ataque Ah, os NPCs são muito inteligentes, cara Ele É fado dentro dele, tá ligado Ah, burro Mano, eu sou muito burro, velho Agora deu Sucker push Ah, caralho É, era pra me ter matado Eu desperdicei Sangue do meu pokémon Nossa Nossa, velho Eu vacilei, cara Vi ser rado Detalto aqui Ataque ali, mano Não vou conseguir passar ele O Tailor Eu acho que eu Passa, hein Eu tenho que Cascar Nível 15, velho Ai, que que ataque Matou eu Já sabia que tinha que atacar Eu não sabia que ia matar, velho Já era Não tem como passar o último, velho O último não vai ter como passar Mesmo Matou De nada Tá muito bom, velho Eu falei que tinha que upar aqui, velho Não quis upar tudo E eles estão treinados certinho, velho Ele tá O Tailor me arrebentando O Tailor me arrebentando Vou tirar revanche Vou tirar revanche O Rufus é mais resistente Eu capturei ele na caverna, galera Ele era o meu gran finale Eu ia colocar ele Qual da passiva dele Me ajudar lá Contra o O último Que eu vou deixar a surpresa Pra vocês Não tem como Não vai ter Vou tirar revanche aqui Não era pro DDN ter Eu tentado aquele ataque lá Mas eu sempre esqueço De mudar Morreu em ataque Beleza A gente vem em Poké Center Bora lá Opa, o bug Tem uma Poké Bola aqui Bom que a gente Vê Esses bugs E já vou Avisar ele Nossa, tô meio ruim Gripada Vamos ver que Poké Bola que é essa Opa, ultrapassei Ah, o Surf Acho que ia estar deixando aqui Já pra testar Ué, mas eu já tinha Gatado o Surf Com aquela mina Deixa eu ver Acho que ele se confundiu Isso aí cabe Com o Pokémon Uma surfada Na cara dos caras Não tem Não tem, né Esse aqui caberia No Fork FZ Cara Eu tive uma ideia Meia arriscada Mas é uma ideia Como é Esse Pokémon Não vou inventar o cara Ah, ele tem Sarker Punch Velho Eu fiz isso Eu esqueci Eu morro Ah, beleza Não, o que eu quis pensar Eu vou Usar o Gush aqui Sarker Punch morreu E tirar E tirando A vida do cara Tá ligado Vamos lá Porque você não conseguiu Dar porrada no outro mesmo Vamos ver se aqui Você dá um pouco de porrada Nesse cara É Um pouco de porrada Você vai dar nele Crítico Agora é o DD Agora ele tem que levar Os três, cara Ele tem que levar os três Isso, olha Um pouquinho Que eu odeio Já matou Opa Ah Eu tinha que vir com um 15 Aqui Não Teilo Eu não preciso não Não preciso trocar não Teilo é só um Morre Certeza 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 Ele baixou o meu ataque Mas não importa Caraca Caraca Morreu Agora morreu E bora pro último Que vocês estão curiosos Para a hora ver E é E é E é E é Vamos lá Vamos lá Esse vai estar muito foda Olha Olha o meu charme Vou colocar no lugar de ir Aumenta a especial defesa Para que, né Para que? É o Pidioto, galera É Fazer É o Pidioto Pidioto, quer dizer É Pidioto De Ode Vou trocar Sabe por que? Eu vou fazer a jogadinha Da terra E dá um dump Que ele vai estar Nível 17 18 Ou 19 Não lembro 19 Você tá entendendo, né Que a gente quer deixar O ginásio bem difícil Mesmo, velho Aí o que que eu vou fazer? Vou usar a bite Um kick attack E não mata Sabe por que tá dando Muito dano Kick attack nele? Porque é step, velho Mas bom que eu sabia Que ele ia matar Beleza O que eu queria Tá acontecendo, ó Ele tá perdendo vida Aí o que você acha Que eu vou pôr? Lógico, né Não tenha dúvida Vou pôr os outros Por que os outros? Porque os outros Vai me ajudar A fazer o ataque de terra Dar mais dano nele Vai perder pela terra Isso, ó Ah Agora tem você Podia ter um kick attack Agora, hein, PJ Matou Nossa, ele deixou Tudo que eu queria Aí Se não morrer Isso Ele tá perdendo um também Mas esse um Já me ajuda, cara Vai perder mais um ali Beleza Beleza, beleza Beleza Agora ou nada, hein Agora ou nada Vamos lá Trap Pica Falso Pikachu aí É Gostinho Ah Bateu Matou Não Ai, cara Quanto será que de terra foi? Acho que já acabou, hein Já era pra ter acabado, hein Negócio de terra Tinha que falar isso pra ele também Não, esses erros aí eu tô vendo, galera Porque pra gente avisar mesmo Ah Que ataque do crime É A terra não Tá sem fim Então tem que nos ver isso Mas passei Estratégia deu certo Não precisei ficar upando Beleza, galera Vamos lá O que que vocês acharam? Deixa Deixa o No comentário Por favor Participam Falam o que vocês acharam Sobre o jogo A gente não vai mudar o gráfico O jogo gráfico Fazer isso Mas a gente vai mudar a qualidade do jogo A gente vai tá arrumando esses bugs A gente vai tá arrumando outras coisas Mas a gente vai fazer Pode ver que esse treinador nem existe Esqueci o nome dele Tá português Pra gente saber a história 3.800 A gente tá dando uma grana boa também, né Com isso a gente ganhou um TM O TM80 Rock Slide Rock Slide? Tipo, tinha que falar No ataque voador Vou falar com o Henrique isso Mas beleza É Esse aí O que vocês acharam? Eu testei aqui o jogo Não tem muito bug Mas tem uns bugs Tipo assim Que tem que ser arrumado Mas Não tá ruim A gente colocou Movimento pra vocês de começo Lógico que a bike Não vai ser A gente não vai colocar agora Mas você pode correr Pelo mapa Vamos ver aqui Se entra aqui Entra aqui É o Pokémart da cidade Não precisa ter um Pokémart Grandão aqui nessa cidade Vou tá falando pra ele também isso Mas é Por favor Participe Comenta Porque a gente quer A gente não vai lançar o jogo A gente vai ver Se vai dar certo Mas a gente quer a opinião De vocês aí E eu vou colocar Tudo que sair Qualquer novidade Que sair do jogo Eu vou tá colocando No blog Galera No blog Vai ter no blog Do Bruno E vai tá Na minha página Central Park Eu quero que vocês Participem Da minha página Que eu vou tá mostrando Muita coisa lá Eu quero que vocês Comentem lá também Então fui Se vocês gostaram Do jogo Deixa aquela curtida Apoia o canal Porque A gente vai ver Se a gente consegue Realmente terminar o jogo E lançar pra vocês Valeu Aquele abraço Tchau